Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Multa por ultrapassar em local proibido perde habilitação? Ultrapassar em local proibido é uma das infrações mais cometidas nas rodovias brasileiras e uma das mais perigosas e causadoras de acidentes também. Multas por realizar ultrapassagem indevida. Há mais de uma conduta que caracteriza a infração por ultrapassagem indevida. Afinal, há várias situações em que o motorista não deve realizar a manobra de ultrapassagem. Conforme o artigo 199 do CTB, a ultrapassagem é considerada infração quando a manobra for realizada pela direita. A única exceção se dá quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda. Essa infração é de natureza média e prevê multa como penalidade, além de pontos na carteira. Se você gostou do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixe um comentário. Veja agora outros casos em que a ultrapassagem também se torna passível de multa. Artigo 200. Ultrapassar pela direita um veículo de transporte coletivo ou de escolares parado para embarque ou desembarque de passageiros. Infração gravíssima. Artigo 201. Não guardar distância lateral de um metro e meio ao ultrapassar bicicleta. Infração média. Artigo 202. Ultrapassar pelo acostamento ou intersecções e passagens de nível. Infração gravíssima. Artigo 205. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares. Infração leve. Artigo 211. Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de semáforo. Cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo. Infração grave. Infração por ultrapassar em local proibido. Ultrapassar em local proibido, conforme estipula o artigo 203 do CTB, configura uma infração gravíssima. Ela gera a penalidade de multa multiplicada cinco vezes. Além disso, a quem reincidir nela em 12 meses, aplica-se o dobro da multa. Mas você sabe quais são os locais considerados proibidos para realizar essa manobra? É o mesmo artigo citado acima que os estipula nos incisos primeiro a quinto. Veja quais são. Nas curvas, aclives e declives, sem visibilidade suficiente. Nas faixas de pedestre. Nas pontes, viadutos ou túneis. Parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento a livre circulação. Onde houver marcação viária, longitudinal, de divisão, de fluxos opostos, do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Analisando este último item, ele estabelece como infração a ultrapassagem feita em trecho da via em que é a linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Entenda que essa linha corresponde à sinalização horizontal, às pinturas na pista que dividem os dois sentidos do fluxo de veículos. A pintura pode ser contínua, o que indica que é proibido ultrapassar, ou tracejada, que sinaliza a permissão. As linhas podem ser duplas também. Se uma delas é contínua e a outra é tracejada, significa que apenas para os veículos do lado da faixa contínua não é permitido ultrapassar. O órgão rodoviário responsável por pintar as vias considera as condições que cada local oferece para uma ultrapassagem segura ao decidir que tipo de linha ele terá. Havendo sinalização tracejada, entende-se que a ultrapassagem é permitida nesses locais. Nos demais casos do artigo 203, a infração é caracterizada mesmo que não haja pintura alguma. É importante ressaltar, porém, que em curvas, aclives e declives, a ultrapassagem é perigosa, uma vez que o motorista pode não ter uma visão ampla do fluxo contrário. Portanto, fique sempre atento ao tipo de via em que você está trafegando para evitar qualquer risco de acidente. Pontos na carteira e valor da multa A multa, por ultrapassar em local proibido, por ser de natureza gravíssima, artigo 203, resulta em 7 pontos para o motorista infrator. E, mesmo para outras multas por ultrapassagem indevida, que podem gerar menos pontos, é sempre um risco. Ainda que sejam poucos pontos em uma infração leve, o problema mora justamente no acúmulo. A cada infração, novos pontos. Assim, a soma pode acabar gerando preocupações mais graves. Mas e o valor dessa multa? Você sabe? Tanto ultrapassar em local proibido, quanto forçar a passagem, são infrações de natureza gravíssima. No entanto, o valor de cada uma dessas multas é diferente. Segundo o artigo 258 do CTB, o infrator paga R$ 293,47 quando a multa é gravíssima. Mas há um adendo. O parágrafo 2º do mesmo artigo alerta para a possibilidade do fator multiplicador, sempre que a multa for agravada. Como a multa por ultrapassar em local proibido é multiplicada 5 vezes, e a multa por forçar passagem é de 10 vezes, isso quer dizer que as multas resultarão em Há, ainda, um parágrafo único que determina o dobro da multa em caso de reincidência no período de 12 meses. Sendo assim, o valor das mesmas multas pode saltar para R$ 2.934,70 e R$ 5.869,40, respectivamente. Quanto às outras infrações, por ultrapassagem indevida, somente a ultrapassagem pelo acostamento ou interseções e passagens de nível é gravíssima. Nesse caso, também é aplicado o fator multiplicador de 5 vezes, resultando em R$ 1.467,35 como o valor da penalidade. Nas demais infrações que citei anteriormente, os valores das multas são os mesmos que estabelece o artigo 258, segundo a natureza da infração. Leve R$ 88,38. Média R$ 130,16. Grave R$ 195,23. Ultrapassagem indevida pode ocasionar a perda da CNH? Tendo em vista o sistema de pontuação, você pode concluir que o motorista multado 3 vezes por ultrapassar em local proibido em 12 meses pode ter a CNH suspensa. Isso acontece porque ele teria acumulado 21 pontos na habilitação. É claro que também pode acontecer de ele ser multado somente uma vez por ultrapassar em local proibido e o limite estourar por conta de outras infrações. Porém, existe outro tipo de multa por ultrapassagem indevida que resulta na perda da CNH de maneira direta, seja qual for a pontuação do motorista. Essa infração de natureza gravíssima, estipulada pelo artigo 191 do CTB, trata sobre forçar passagem. Ela acontece se o condutor, durante uma ultrapassagem, forçar a passagem entre veículos que estejam prestes a passar um pelo outro em sentidos opostos. A penalidade prevista é de multa multiplicada 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Como recorrer de multa por ultrapassar em local proibido? O motorista que é autuado por ultrapassar em local proibido ou por qualquer outra infração prevista no CTB, só terá a penalidade aplicada depois de respeitado seu direito a ampla defesa. O processo todo inclui três etapas. Defesa prévia. O órgão autuador enviará uma notificação de autuação ao endereço do proprietário do veículo com a qual a infração foi cometida. Nessa notificação, constará um prazo no qual o proprietário poderá enviar a indicação do infrator, caso não fosse ele no volante, ou apresentar a defesa prévia. Normalmente, a defesa prévia serve para apontar possíveis erros que o agente de trânsito cometeu ao lavrar o auto de infração. Caso essa primeira defesa não seja aceita, o próximo passo é partir para o recurso em primeira instância. Recurso em primeira instância. Se a defesa prévia não for aceita ou não for apresentada, o órgão autuador aplicará a penalidade prevista no CTB. O proprietário do veículo receberá notificação de imposição de penalidade. Nela, haverá um boleto para o pagamento da multa e uma data para apresentar recurso contra a decisão. Comumente, a mesma data em que o boleto vence. Desta vez, não é o próprio órgão autuador quem julgará, mas sim a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, a JARE. No entanto, caso o seu recurso não seja deferido nesta etapa, você ainda tem mais uma chance. Como todo cidadão tem direito ao duplo grau de jurisdição, a oportunidade que o motorista tem para se defender não termina no recurso julgado pela JARE. Caso o recurso seja rejeitado em primeira instância, é expedida uma nova notificação, com um novo prazo para recorrer em segunda instância. O artigo 289 do CTB determina que, se a multa for aplicada por um órgão estadual, municipal, será o Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN, quem julgará o recurso. No caso do Distrito Federal, o órgão julgador será o CONTRAN-DIFE. Ainda, caso o órgão autuador seja federal, o responsável será o CONTRAN. Sendo o recurso negado também nesta terceira etapa, o motorista deverá cumprir as penalidades, ou seja, pagar a multa por ultrapassar em local proibido ou, se for o caso, pagar a multa e cumprir a suspensão do direito de dirigir por forçar passagem. Na segunda situação, o prazo de suspensão será de dois a oito meses, conforme estipula o parágrafo 1º do artigo 261 do CTB. Mas não desanime! Minha experiência na área com recursos de multa garante que o deferimento é possível e mais comum do que você imagina. Minha equipe e eu já revertemos a situação de muitos condutores autuados no país, muitos deles, inclusive, com o risco de perder a CNH. Portanto, invista no seu direito! Dicas para realizar uma ultrapassagem correta Em se tratando de ultrapassagem, existem maneiras de realizá-la de forma segura. A primeira dica que posso passar é respeite o limite de velocidade da via. Se o veículo da frente já estiver indo rápido, não há motivo para ultrapassá-lo. Em uma velocidade alta, uma distância maior será percorrida na contramão, aumentando os riscos de acidente. Certifique-se de que não há nenhum veículo à frente ou atrás tentando uma ultrapassagem também. Além disso, é claro, observe se há algum veículo vindo na pista contrária. Nesse caso, tenha muito cuidado. Muitas vezes, os condutores arriscam, imaginando que terão tempo de ultrapassar antes de outro carro se aproximar. Mas nem sempre a manobra é bem sucedida e a ultrapassagem acaba sendo fatal. Por fim, mas não menos importante, sinalize com a seta o início da manobra e só a conclua se você tiver certeza de que a faixa é suficiente para posicionar o veículo à frente. Sinalize também a conclusão da ultrapassagem. Não corte a frente do veículo ultrapassado e deixe um espaço de segurança. Espero que essa informação tenha sido útil. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas.